Olá, galera! E nesta manhã do dia 20 de setembro, nós estamos aqui na Rádio Curitibana para comemorar um momento muito legal, muito bonito, né? E, inclusive, está aqui, ó, Roberto Carlos e a Bernadette. Os dois ouvem o nosso programa, ouvem o programa que eu apresento. E o RC, o nosso querido amigo, ele fez um pedido aqui na programação que o celular dele não estava muito bom, né, Roberto? Não, não estava. O meu celular, na verdade, não presta. E daí o Roberto pediu aqui o nosso programa. Apenas encarrega. E nós temos uma surpresa para você, Roberto. Eu pedi para você enviar um celular, e daí ele anunciou. E a Bernadette, que ouve o nosso programa todas as noites, rapidinho, ela já trouxe uma surpresa para o Roberto Carlos, né? Que vai entregar para ele agora, ó, Roberto. Olha, com todo carinho, tá bom? Olha aí, ó, obrigado, Bernadette. Aqui é o ouvinte Bernadette. Então, nós oferecemos música para a Bernadette, o nosso celular estava ruim. E ela me deu um celular bom aqui, ó. É Samsung. Ah, maravilha. Aí, ó. Obrigado, Bernadette. Deus abençoe você. Deus abençoe todos nós. Pelo celular. Ganhei o celular da Bernadette, aqui no programa Alcimieira, na Rádio Curitibana. Câmbio! Maravilha, Roberto. Você merece, guri. Roberto, ouve o nosso programa. É um pã incondicional da Rádio Curitibana. E a Bernadette, olha, Bernadette, quero te agradecer por essa atuação, tá? Essa atuação, assim, fazer esse trabalho aí, realmente... Olha, eu fico com muito carinho. Agradeço a Deus, né? Por pessoas comparadas a vocês aí, acompanhar o nosso programa e ajudar o nosso querido ouvinte REC, que realmente é sensacional. Obrigado, Bernadette. Beleza. Rádio Curitibana.com em todo lugar com você. E olha só o café agora, hein? Agora eu vou tomar esse cafezão aqui, ó, para o dia ficar melhor ainda. Simbora, galera, com o CN Vieira na Rádio Curitibana.